Senhor presidente, nobres colegas, a imprensa, a quem nos ouve, a quem nos assiste e aos munícipes aqui na casa, assim como os funcionários dessa casa. Realmente a coisa não é fácil, né? A gente, todo dia, a todo momento, a toda hora, nós esbarramos numa série de problemas e numa série de situações onde existe uma cobrança bastante firme, e eu não vou dizer que é sem razão, de posicionamentos dessa casa de leis. Eu vou tocar em dois assuntos, apesar de serem vários os assuntos que poderiam ser bastante palpitantes aqui nessa tribuna. Um dos assuntos é a água. A água porque nós tivemos aqui nessa casa, nessa casa de leis, na sexta-feira, uma audiência pública, não para falar de falta d'água, mas que a falta d'água implica também na viabilidade daquilo que foi discutido, que é a questão da colocação dos hidrantes. E para que haja a colocação de hidrantes, não adianta colocar hidrantes na seca, porque ele não vai funcionar. Não adianta colocar hidrantes sem que haja uma pressão de água adequada, porque, como disse aqui, não adianta que se ligue a mangueira e a gota d'água caia no pé do bombeiro. Tem que ter pressão para poder atingir o alvo certo e prevenir tragédias. E nós também notamos que nos veículos de comunicação, a veiculação da falta d'água é um tanto quanto amena. Nós não temos uma expressão muito grande dizendo que falta água, que precisa tomar uma atitude mais firme. também entendo que existem outros problemas a serem veiculados. Mas nós observamos que cada vez que se fala de falta d'água, logo em seguida vem a colocação de que nós precisamos de leis mais firmes, medidas punitivas com relação aos nossos munícipes. Isso também me preocupa. Porque onde existe, como foi dito aqui pelo gestor da autarquia, que gere a questão de águas no nosso município, que se perde mais de 40%, tem que multar primeiro o departamento de água e esgoto. Eu não posso pedir para que o meu filho não roube, se eu roubo todo dia, que exemplo ele vai ter. Também vi no jornal que vai ser feita uma força-tarefa. Mas esse problema não é de agora. Então as forças-tarefas, elas só ocorrem quando se levanta a poeira. Levantou a poeira, poeira, a gente sai atrás para resolver o problema. Não é admissível isso. E quando nós chegamos aqui nesse legislativo, nessa casa de leis, quer seja no nosso horário habitual de tribuna, quer sejam nas audiências públicas, em hipótese alguma nós estamos discutindo pessoas. Nós estamos discutindo, sim, ações. Nós estamos discutindo planejamento. E, nesse caso, falta de planejamento. Nós estamos querendo que se tenha um crescimento da cidade, um crescimento ordenado, compatibilizado com as necessidades que a cidade tem, quer seja de água, quer seja de iluminação, quer seja de transporte público. E nós não vamos vir aqui, em hipótese alguma, como eu disse, discutir pessoas. E muito menos discutir se qualquer gestor, de qualquer secretaria ou de qualquer autarquia, tem título de cidadão bauruense, ou se fez bastante coisa pela cidade. E nós agradecemos se ele tiver, e nós ficamos muito contentes se ele fez bastante coisa pela cidade. Mas, no momento em que ele está ocupando um cargo efetivo, ele tem que fazer mais ainda. Porque, se é gestor, tem os ônus e tem os bônus. E é uma situação que se aceita. Então, as críticas têm que ser ouvidas com muita tranquilidade, porque as críticas não são pessoais. Falta, sim, um planejamento estratégico em vários setores. E me preocupa. E me preocupa o hoje, o amanhã e o futuro distante. Nós temos problemas sérios. E temos problemas que nós temos que entender que estão chegando, batendo a porta dessa casa, e que eu realmente fico preocupada com o próximo chefe do executivo. Ele vai ter muita conta para pagar. Ele vai ter muita conta para pagar, e eu não vou dizer para vocês que é culpa da atual gestão, nem maldade de outros prefeitos. Mas é uma questão de cultura. Da cultura do deixa para lá. O deixa para lá que sempre permeou as atitudes do serviço público. Daqui a pouquinho a gente dá um jeitinho. Passou essa hora. Tem que ter planejamento. O exemplo clássico que eu já falei aqui é a transposição do São Francisco. Faz tanto tempo e não corre nem um corguinho de água lá. Eu falei aqui, nessa tribuna, que eu ouvi na TV Prevê, do seu Quaraci, que fora engenheiro, do DAE por 41 anos, que o problema não era o problema da quantidade, da vazão de água. E foi confirmado pelo colega Dr. Raul. O problema mesmo é da falta de reservação. O problema é da falta de emprego de tecnologia para que se façam as manobras adequadas com relação aos desvios e deslocamentos da água. O problema é a questão dos anéis de interligação. E, apesar de tudo isso, eu ainda digo que com 40% de desperdício vai haver investimento em tecnologia, em problema de anéis, em problema de manobras, mas nós não vamos chegar a nada. Tem que acabar primeiro com desperdício público, para depois se falar em multa de munícipe e atitudes sempre de caráter pecuniário, nunca de caráter educativo. Nós sabemos que o clima está mudando, mas faz tempo. Cadê o planejamento para que o clima está mudando e a gente não tenha repercussão lá no futuro? Tudo isso faz parte de uma mudança que nós esperamos no setor público, que é a questão da gestão, a questão do planejamento, a questão da projeção para o futuro. Então, com relação à falta de água, fica aqui a minha indignação. A indignação pela falta de água, a indignação pela forma que os hidrantes estão acondicionados, apesar da audiência pública, nós vamos ter colocação de quatro hidrantes por ano, por mês. Espetáculo. Maravilha. Coisa linda. A gente vai juntando hidrantes, deixa de tomar pó, depois a gente tira e põe lá. E eu quero dizer o seguinte, após a colocação do hidrante, pelo que eu vi da apresentação aqui do Corpo dos Bombeiros, faça-se necessário que, pelo menos a cada seis meses, você está saindo água daqueles hidrantes. Porque não adianta hidrante, que não sai água. Graças a Deus, nós tivemos uma audiência pública e chegamos a um consenso aqui. Mas a minha indignação, eu quero que fique presente aqui. Tem que melhorar e tem que melhorar muito. E a questão é gestão. Por favor, eu peço para a TV Câmara soltar um vídeo. Na última semana, pais e alunos da Escola Municipal Santa Maria, na Vila Cardia, tiveram que se adaptar a uma situação que gerou transtornos. As crianças estão sendo levadas de ônibus até o lar e escola Rafael Maurício, na Vila São Paulo, já que o prédio da Santa Maria está em reforma. O problema é o transporte, que, segundo os pais, está muito bagunçado. No primeiro dia, teve o ônibus, estava o número de 11. Agora, diz que, conforme vai enchendo o ônibus, vai mudando. Então, na hora de você vir buscar mesmo, você já não vai saber mais qual ônibus que está seu filho. E diz que está chegando lá na escola, a professora já está dando as aulas, as questões já estão na lousa. Então, o aluno já perde, está perdendo algumas coisas. Chega atrasado. Chega atrasado. Para descer lá, diz que antes de descer lá, já mandam arrancar o cinto de segurança, já o ônibus nem estacionou. E diz que eles param no meio do caminho para conversar. Assim, os alunos estão dizendo, né? Que eu não acompanhei até lá mesmo, porque ainda não podemos ir até lá na escola. E não tem controle nenhum dos alunos que vão no ônibus? Não está tendo controle, né? Infelizmente, não está tendo, né? No momento, não está tendo controle. O senhor, por exemplo... Qual ônibus que o meu filho vai chegar aqui? Eu vou ter que chegar aqui e ficar na rua procurando ele aqui, ó. Seu Everaldo tem dois filhos na escola e está inconformado com a situação. A sala de aula lá, não tem ventilador para os alunos, entendeu? O ônibus que sai daqui, total descontrole, não tem ninguém da escola para receber os alunos, entendeu? Agora, acabei de questionar que por que não para na rua de cima, que é mais arborizado, as crianças não ficam nesse sol quente. O trajeto da escola demora de 30 a 40 minutos o ônibus para chegar lá, então tem a perda da aula, entendeu? E os alunos, na hora que chegam aqui cinco horas da tarde, cinco e meia da escola, estão totalmente molhados, com a roupa molhada, de tanto suor que o dano do ônibus é muito quente. A calçada onde as crianças esperam os ônibus está cheia de buracos e com canos soltos. Além disso, o seu Maximiliano reclama que alguns carros param nas vagas dos coletivos, dificultando ainda mais o embarque dos alunos, sem contar o calor. Hoje eu vim aqui trazer o meu filho porque dentro do ônibus é insuportável o calor, então o que ocorre? Eu vou trazer o meu filho para entrar dentro do ônibus, só quando está quase pronto de sair o ônibus, porque é insuportável. Se quiser fazer um teste, entra lá dentro do ônibus e fica dez minutos ali dentro esperando, aguardando para você ver o calor que é lá dentro. Por medida de segurança, o ônibus não abre totalmente o vidro. Sim, é medida de segurança, mas teria que ter um ônibus pelo menos ou com ar-condicionado ou com outras condições para que o aluno não venha morrer de calor lá dentro do ônibus. E outra coisa, em relação à identificação, novamente, eu estava dizendo. No ônibus, um, está identificado no crachá do meu filho. Número um, ele tem que ir no número um. Foi isso que foi conversado entre a escola e os pais. Agora cheguei aqui para colocar o meu filho no número um, que consequentemente, nessa semana, ele veio todos os dias nesse número um. Fala que está lotado o ônibus, mas não estava já estipulado no crachá. Número um, número dois, número três e número quatro. Então a criança está acostumada já com a identificação do número um. Chega aqui, ele vai no número três, igual ele foi hoje. Chega lá na escola, ele nem sabe qual. Ele tem sete anos de idade. Este aluno não consegue se adaptar ao transporte até o novo prédio. Pela segunda vez na semana, a mãe vai... Mais três.